Oi, esse é um vídeo para mostrar vários livros que eu recebi nessas últimas semanas e alguns foram especificamente presentes de aniversário, outros foram cortesias que eu recebi, um eu solicitei e eu vou considerar todos como presentes de aniversário, porque maio, como eu já disse, é o mês do meu aniversário. Em primeiro lugar, os livros que a Regina Nakano me enviou. Que são da editora Vestígio, da Lott e o Sorenhammer, que são dois escritores dinamarqueses, são irmãos. Esse aqui, A Féria Interior, que eu já li, tá, Regina? E eu vou comentar no próximo vídeo de livros. E esse aqui, que ela enviou junto, do Gunnar Stahl Essen, não sei se eu estou pronunciando certo, que é um escritor norueguês, estava escrito. A Regina disse que olhou no meu Scooby e viu que eu não tinha nenhum dos dois, e aí ela comprou para me dar de presente. Regina, eu adorei, eu adorei. Quando eu abri, vi que eram livros policiais. Muito, muito obrigada, Regina, muito obrigada mesmo. Eu já li um e estou me segurando para guardar um pouquinho o outro. Depois, eu recebi da Editora Azul, pela Chile, né, que é a responsável pela Editora Azul, que é uma editora especializada em clássicos. De vez em quando eu tenho mostrado os livros aqui, participado de algumas campanhas que eles fizeram. Quem conhece o canal já sabe. E aí eu recebi Pamela, do escritor Samuel Richardson, que é um escritor inglês do século XVIII, e Cranford, da inglesa Elizabeth Gaskill, uma escritora do século XIX, contemporânea, do Dickens. E eu já li o Pamela, e eu tenho muitas coisas anotadas para a palácia do Pamela. Eu estava na dúvida se eu fazia um vídeo-resenha sobre ele. Teve coisas que eu gostei muito no Pamela, e outras que eu acho que não funcionaram tão bem. Mas eu também gostaria de explicar por que eu acho que não funcionaram tão bem. Mas eu acho que esse é um livro que merece ser lido. E eu estou muito inclinada a fazer um vídeo-resenha sobre ele, porque eu tenho tanta coisa para falar que eu acho que se eu botar num vídeo de livros, vai ficar enorme. Porque aí eu vou comentar outros livros junto. E o Cranford, eu já estou lendo. Eu li o um e estou lendo, comecei a ler esse ontem, e eu já estou chorando. Muito, muito, muito doce, muito doce, muito bonitinho mesmo o Cranford, até agora. E eu quero agradecer a Shirley pelos livros, inclusive o Pamela, que em princípio eu não tinha interesse em ler. Eu comentei isso com ela até por e-mail, e depois eu mudei, porque eu estava lendo a respeito do livro. Eu fui ler a respeito do livro, e aí fiquei motivada. E gostei muito, quero fazer um comentário extenso, com o melhor que eu puder, do que eu achei. E estou gostando muito desse aqui, eu quero te agradecer, Shirley. E eu acho que a Pedra Azul é uma editora que a gente deveria tratar com o maior amor, sabe? Porque ela está fazendo uma coisa que você não vê as outras editoras fazerem. Essa dedicação aos clássicos, dedicação mesmo. Depois, eu recebi, que eu solicitei, essa foi a primeira vez que eu solicitei um livro, mas a Sabrina Encerra, que é representante do grupo editorial da Autêntica, né? E da Vestígio também. E perguntou se tinha algum livro que me interessava, e eu solicitei esse aqui. Quatro novelas e um conto, que tem contos e novelas que incluem o Malpassan, o Fitzgerald, e olha quem é o último nome aqui. Sim, Henry James. Por que vocês acham que eu solicitei esse livro? A novela que tem aqui do James, eu nunca soube de nenhuma tradução, acho que essa é a primeira tradução que eu vejo em português. E olha que eu rodo os cebos e tudo atrás de coisas do James, antigas, né? Chama-se, a novela dele chama-se Na Gaiola. E eu vou ter o prazer de ler assim que eu conseguir achar um espaço na minha agenda de leitura. Muito obrigada, Sabrina, muito obrigada mesmo. Eu fiquei também toda feliz quando o livro chegou, eu pensei que ia demorar mais tempo. E por último, chegou hoje, o livro que o Daniel Coutinho me disse, que ia me mandar de presente de aniversário. Muito obrigada, Daniel, eu recebi. Esse é um romance do próprio Daniel, tá? O senhor Irineu, que chegou aqui, que venceu o prêmio, o prêmio Jader de Carvalho, na categoria Romance, em Fortaleza, em 2011. E aí, o Daniel me enviou, me enviou dele. E tem até alguns marcadores aqui que ele enviou também, marcadores com uma coleção de clássicos. Aliás, a Shirley, do Pedra Azul, quando me enviou os livros, ela também me enviou um monte de marcadores. É que eu esqueci de separar pra mostrar pra vocês. Gente, eu sou horrível, eu sou uma negação. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Enfim, eu quero agradecer a todos vocês, a Regina, a Shirley, a Sabrina, ao Daniel, tá? Por esse presente maravilhoso, porque... Eu sou uma leitora, gente, então... Se alguém me dá um livro de presente, paraíso terrestre, vamos dizer assim. Especialmente os tipos de livros que as pessoas mandaram. Muito, 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 muito obrigada mesmo, porque vocês são assim... Vocês são muito fofos. Eu já disse isso, eu repito. Vocês são muito fofos. E é só.